Bom, um dos maiores ídolos da história do Galo, o zagueiro Hever, que tem hoje 37 anos, acaba de renovar o seu contrato com o Galo até o final de 2023. Está aí pra vocês a informação lá no nosso perfil no Instagram. Segue a gente lá, galera, arroba canal Eu Acredito, a informação lá de noite pra vocês. Olha aí, ó, o capitão renovou, o zagueiro Hever renovou o seu contrato até dezembro de 2023. E assessoria do Atlético, o Roberto Mendes. Galera, segue a gente lá no Instagram, dá essa moral pra gente. E vale ressaltar pra vocês que no Atlético o Hever disputou 322 jogos, marcou 30 gols e deu 10 assistências. Ao todo foram conquistados 11 títulos. Só pra vocês terem ideia, o maior artilheiro do Atlético, é zagueiro, né, é o Léo Silva com 36 gols. E eu vou fazer uma pergunta pra você agora que está me acompanhando. Será que o Hever consegue passar o Léo Silva? E aí, torcedor, está curtindo esse formato de vídeo mais curto? Então faz o seguinte, já deixa o like que você ajuda demais aqui no nosso crescimento e presta atenção, hein. Vou deixar pra vocês aqui agora dois vídeos. Esse aqui, ó, é o vídeo completo desse corte. E aqui eu vou deixar pra vocês mais um corte pra você ficar por dentro de todas as notícias do Galo. Se inscreve aqui também, se inscreve no meu canal, o canal Eu Acredito. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Fui! Tamo junto, hein! Tamo junto, hein! Obrigado.